Calcão, atleta da chutebox, o tempo é crescido, vai estar lutando agora aí na Arena Good Fight. Calcão, é um prazer estar falando com você. Prazer é todo meu, agora completando um ano de chutebox em junho. Estou muito feliz e acho que nós vamos poder mostrar um grande trabalho com essa redução de peso, troca de categoria, união com meus colegas da academia, atletas também da minha cidade, que vieram para me apoiar aí para essa luta. E aqui em Curitiba, o evento, está sabendo alguma coisa dos seus adversários? Bom, na realidade, na categoria 83, eu quero ser o melhor do mundo. Então, quem tiver 43 estilos, eu estou saindo na mão. Diferente, falam você da minha equipe aí, a esforça, se o evento for bom, a gente só sai na mão. Você está aqui com um aluno teu, né? É, esse aqui é o colega, treinamos juntos lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Veio para cá, para a minha cidade, no Rio Grande do Sul, e o bicho está pegando aí, se Deus quiser, dia 17 de julho, do símbolo militar de Nádio, que em Curitiba compareça, se você gosta da futebol, se você gosta de eventos de MMA, da melhor qualidade, de grande evento, e vamos falar representantes. Mostrando que os gaúchos também metem os braços aí. O gaúcho meio curitibano, né? É, já estamos adaptados. É, adaptados aí na cidade. É um prazer falar com você. Todo mundo. É um prazer falar com você. E aí A CIDADE NO BRASIL